No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre a minha experiência sendo madrinha pela primeira vez e também tirar algumas dúvidas que vocês possam ter. Fiz um box de perguntas lá no Instagram querendo saber as dúvidas de vocês, então vou responder aqui agora. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá que eu posto todos os eventos que eu vou, meu dia a dia, enfim. É uma outra forma da gente se conectar. Então vamos começar? Bom, eu acho que a dúvida mais perguntada por vocês é a questão do presente. Bom, realmente o presente pra uma madrinha tem que ser uma coisa mais especial do que um presente de um convidado normal. Mas eu também não acho que esse presente melhor tem que se basear no dinheiro, né, no financeiro. Eu acho que pode ser muito mais uma coisa que a noiva se identifique, que lembre de você, um presente mais emocional, talvez. Então não necessariamente você precisa dar um presente super caro, tá? Por exemplo, você foi convidada pra ser madrinha e você e essa noiva que é a sua amiga tem um histórico de fazer receitas na cozinha desde pequena. O que seria legal você dar pra ela? Um objeto pra cozinha, né, um utensílio que faça ela lembrar desses momentos com você e que ajude na montagem da casa dela, enfim. Uma outra coisa que eu acho legal é assim, você dá um presente e além desse presente que vai ser um objeto pra casa, enfim, você dá também alguma coisa sentimental. Então pode ser um livro com fotos ou um vídeo, gravar um vídeo falando, dando o seu depoimento sobre o casal, sobre o casamento, o que você acha, dando felicitações, enfim. Eu acho que é hora de você usar a criatividade também pra fazer um presente criativo, sabe? Porque eu acho que é um pouco isso que as noivas esperam das suas madrinhas. Não é nem um presente super caro. Pode até ser que ela espere isso. Vai de você mesmo ver o que seu coração tá pedindo pra você dar de presente pra ela. Então, nessa vez que eu fui madrinha, o que eu fiz? Eu dei um presente que tava na lista deles, que é outra coisa legal de falar. Hoje em dia, todos os noivos fazem lista, né, de presentes. Então, já que eles já mandaram uma lista pra você, por que não comprar um presente dessa lista? Se você for comprar alguma coisa por fora da lista, pode ser que seja algo que eles não gostem. Então eu acho mais certeiro ir na lista. E aí, indo na lista, você busca alguma coisa que esteja dentro do seu orçamento e também que tenha essa relação com a noiva ou com o noivo. Então eu fui nessa lista, não comprei nenhum objeto pra casa, porque eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de passar muito experiências de vida. Então o que eu comprei pra eles de presente foi uma experiência na lua de mel deles. Uma experiência que eu achei que tinha significado pra mim, que relacionava comigo. E eu espero que eles tenham aproveitado muito dessa experiência e lembrem pro resto da vida, tenham tirado muitas fotos lindas. E, enfim, eu acho que momentos também valem como presente, assim como objetos. Então foi a minha escolha. Então além desse presente, que foi um vale, né, pra eles usarem lá na lua de mel, eu também gravei um vídeo. Durante a despedida solteira dessa minha amiga, gravei um vídeo com vários takes e tal. E depois eu editei esse vídeo. E então no dia do casamento, na verdade no dia seguinte do casamento a gente se reuniu e eu passei lá pra todo mundo ver o vídeo da despedida, que, enfim, foi um momento super legal pra noiva, que ela tava rodeada das melhores amigas e rolou muita festa, abraços e dança. E foi um momento muito especial que eu achei que ela ia gostar de guardar com ela esse vídeo pro resto da vida. Então foi um outro presente que eu dei como madrinha, né, se eu não fosse madrinha talvez eu não tivesse feito esse plus de dar uma coisa mais sentimental. Mas eu acho que casou super bem essa experiência e mais esse vídeo criativo como presente. Mas não tô falando que todo mundo sabia editar vídeo nem pra fazer vídeo, é só uma ideia. Você pode dar uma caixinha de fotos com uma cartinha à mão, fazer alguma coisa inusitada, mandar flores. Enfim, gente, madrinha tem que ser criativa. Essa é a hora de inovar também e de agradar a noiva no sentido mais sentimental mesmo. Essa é a minha visão sobre ser madrinha. E se você puder e quiser dar um super presente físico, né, pra noiva, um objeto muito legal que ela queira muito, dos mais caros, ótimo, sabe? Eu acho que super válido. Mas não foi essa a minha escolha. Eu preferi dar uma experiência mesmo pro casal. Bom, a segunda pergunta que mais me fizeram lá no Instagram foi Da onde era o vestido que eu usei? Eu usei um vestido num tom rosê, longo, com camadas. Realmente ele era bem bonito. E quem me segue no Instagram há um tempo sabe que eu uso sempre os vestidos dessa marca, que é de uma menina que estudou comigo na faculdade. Então eu tenho um super carinho por ela. Dessa vez eu escolhi esse porque estava dentro da palheta da noiva que ela escolheu. E eu achei que funcionou super bem, que ficou legal. Enfim, não é uma cor que talvez me favoreça tanto, mas é uma cor que eu nunca tinha usado. Tinha esse vestido já nesse ateliê da minha amiga. Então eu achei que funcionou super bem e depois foi super elogiado. Então eu acho que todo mundo gostou. Mas eu acho que hoje em dia não tem regras do tipo Se você é madrinha, você vai receber uma palheta? Fica à vontade pra pesquisar lugares que tenham vestidos. Não necessariamente você precisa comprar. Eu acho que você pode alugar um vestido que vai ser mais barato e você talvez não use de novo. Então não tem regras nesse sentido. Eu acho que a única coisa que você tem que acabar se adequando é realmente a palheta que a noiva escolheu. Se a noiva não deu palheta, se é livre, aí pronto, você pode se jogar no que você gostar mais. Sempre legal usar um longo. Se você quiser usar uma coisa mais curta, conversa com a noiva pra saber o que ela acha, né? Porque o normal é madrinhas usarem vestidos mais longos. Então eu acho que tudo pode ser conversado também. Então assim, viu um vestido que você gostou? Tira a foto, manda pra ela, pergunta o que ela acha, vê se alguém, alguma outra madrinha, já tá indo com um vestido muito parecido, enfim. É a noiva que tem que coordenar isso aí, né? Nas regras de etiqueta. Então no meu caso, a noiva criou um grupo no WhatsApp e ela foi passando as instruções ali no grupo mesmo. E aí conforme as meninas iam decidindo, elas iam mandando as fotos lá no grupo. Uma outra dica é você decidir logo. Porque se você deixar pra cima da hora, todas as outras madrinhas já vão ter escolhido os vestidos dela e você vai acabar ficando com a última opção de cor, por exemplo. Ou então, sei lá, com um vestido muito parecido com o de outra pessoa, né? Então eu não acho legal. O nome do ateliê do meu vestido se chama Luisa Polly, que é o nome da estilista, né? Que é a minha amiga. Então ela tem um ateliê no Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro. Quem for do Rio, pode ir lá. É só marcar um horário com ela. Você pode escolher, experimentar, enfim. Já vai dando uma olhada no Instagram dela e vai salvando as suas preferências. Ou você pode também encomendar e ela manda pro Brasil inteiro. Então tem essa possibilidade. Se você for do Rio, ela mesma faz os ajustes, faz bainha. No meu caso, eu tive que fazer uma super bainha porque eu sou baixinha. Mas mesmo assim, o vestido continuou com caimento legal. A Luisa usa uns tecidos muito bons. Não amassa fácil. Então assim, eu sou super fã do trabalho dela. E indico aqui pra vocês de coração. Então vamos agora pra terceira pergunta. Sobre maquiagem. Gente, eu também acho, assim como o vestido, que não tem uma regra. Cada um tem um estilo, não tem jeito. Tem gente que vai preferir uma maquiagem mais leve. Tem gente que vai preferir uma maquiagem mais pesada. A mesma coisa com o cabelo. Vai ter gente que vai querer um super penteado, trabalhado. E vai ter gente que vai querer só fazer uma escova. E tudo bem, não tem problema. Eu acho que basta você se conhecer e saber o que fica melhor em você. Qual o seu estilo, o que você gosta. Então no meu caso, eu não gosto de maquiagem muito forte, né? Aquele olho bem marcado. E o casamento que eu fui madrinha era de dia. Tipo fim de tarde, assim. Então eu optei por uma make mais leve. Aqui no Rio tem um ano, exatamente um ano, que inaugurou o Estúdio 55. Que é uma loja, né? Assim, espaço de uma loja numa galerinha em Ipanema. E eles têm já algumas maquiagens na lista. E cabelos também que você escolhe. E são meio que express, assim. Então eu escolhi um combo de cabelo e maquiagem. E fiz tudo lá mesmo. Um pouco antes do casamento. Tipo assim, quatro horas antes eu tava lá fazendo. Foi até engraçado que eu encontrei uma outra madrinha que eu não conhecia. Nesse mesmo lugar, fazendo cabelo e maquiagem. E ela fez cabelo diferente do meu. A maquiagem ficou mais ou menos parecida. Mas como ela era muito diferente, acabou ficando diferente. E a gente escolheu uma maquiagem chamada Makeup No Makeup. Que é um estilo de maquiagem mais leve, né? Pra você não parecer que tá com maquiagem. Então é uma maquiagem pesada. Pra ficar bem natural mesmo. E eu adorei o resultado. Eu acho que as meninas de lá são muito bem treinadas. Tem a mão leve. Realmente não fica exagerado. Eu adorei. Super recomendo pra vocês. Eu nunca tinha ido lá. Foi a primeira vez. Eu tava, na verdade, esperando um evento assim grande pra ir lá experimentar. Pro cabelo, eu decidi fazer uma coisa ondulada e jogada pro lado. Porque o meu vestido tinha decote nas costas. Um decote bem bonito. Então eu pensei assim, ah, eu quero deixar as costas livres. Sem aquele cabelo, né? Pras costas. Então eu botei pro lado. E meu cabelo é muito fininho e muito pouco, né? Dá pra ver aqui. Então eu resolvi colocar pro lado também pra dar uma mexida assim na frente. E nas costas ficar sem nada. E eu ainda coloquei um escapulário. Que tem também o detalhe do cristal nas costas. Então eu achei que ficou mais legal ainda deixar as costas livres do cabelo. Então eu fiz o babyliss. Mas era mais pras pontas mesmo. Deixei ondulado pro lado. E também adicionei uma trança na lateral. Do lado direito. Então eu achei que deu um toque de penteado, né? Pra não ir só com uma escova. Uma coisa muito básica que eu poderia ter feito em casa. Mas ao mesmo tempo não ficou aquela coisa super trabalhada. Com um monte de trança, um monte de babyliss. Ficou mais natural. Só que arrumadinho, sabe? E eu acho que no geral deu um toque meio borro pro meu look. Que é um estilo que eu gosto. Então eu adorei. Amei. Mas eu sei que tem muita gente por aí que faz maquiagem e vai até em casa. Então você pode chamar um maquiador ou maquiadora na sua casa pra fazer o cabelo de maquiagem. Você pode marcar num salão também. Ou tem muita gente que manda bem. Que faz tutorial aí no YouTube de maquiagem. Então pra que ir num salão, né? Eu acho que a pessoa mesmo pode fazer sem dúvida alguma. O cabelo eu acho um pouco mais difícil. Foi até por isso que eu fui até lá. O 5 e 5. Porque eu acho que tem mais dificuldade mesmo de mexer no cabelo. Eu consigo fazer uma chapinha, um babyliss. Mas penteado, trança, eu já acho bem mais complexo. Então resolvi deixar na mão de uma profissional mesmo. Acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Uma outra dúvida que na verdade eu procurei saber antes do casamento. Eu não vi assim... Ninguém me perguntou. Mas eu acho que pode ser de interesse mesmo. É saber como se portar durante a festa, né? Com os noivos. Então assim, eu acho que se você é madrinha, você tem algumas obrigações no dia. Então a primeira delas é chegar cedo. Eu atrasei um pouquinho por conta do... Eu esperei uma outra madrinha pra gente ir juntas. E tava no super trânsito no Rio de Janeiro no dia. Então a gente acabou chegando um pouquinho atrasada. A gente foi... Acho que fomos as últimas madrinhas a chegarem. Mas já tudo certo. É importante chegar lá antes dos outros convidados, pra ir se preparando. Pra ir, de repente, junto com a madrinha, no quarto dela, ver ela se arrumando, tirando foto, fazer um brinde. Provavelmente já vai ter fotógrafo lá também fotografando. Então é legal que você esteja lá pra sair na foto junto com as outras madrinhas. E logo antes de você entrar com o seu par, tem também uma explicação ali da cerimônia lista, enfim. Então se você nunca foi madrinha, não se preocupe. Que eles vão dizer qual lado que você deve estar. Qual lado que você vai dar a mão pro seu par. Entrar sorrindo. Não precisa ficar olhando pra baixo. Quando entrar, olha pra frente. Olha pras pessoas. Dá um sorriso. E depois eles vão indicar qual lado você vai sentar, né? Nas cadeirinhas, normalmente, tem dos dois lados. E aí uma parte dos padrinhos e madrinhas vai pra um lado, a outra parte vai pro outro. Então, assim, comigo deu super certo. Eu tava com um sapato bem alto, da Schultz. E eu fiquei um pouco preocupada, porque a entrada era assim pela grama. E tinha que subir, um morrinho e tal. Eu achei que pudesse dar ruim ali na hora. De repente eu caí. Não sei. E eu acho que de entrada, assim, não tem muito mistério. Você pode ficar um pouco nervosa, mas logo depois passa e aí você vai só curtir. Então, sobre a festa em si, depois que aconteceu a cerimônia. O ideal é que você fique com os noivos. Então, que você dance com os noivos. Que você cante com os noivos. Que você sorria com os noivos. Tire foto com os noivos. Que você, de repente, pergunte se a noiva precisa de alguma coisa. Normalmente tem uma pessoa, né? Que fica trazendo água pra noiva e tudo mais. Mas, assim, é livre. Você pode tentar agradar a noiva da sua forma. Mas sempre estando ali com ela. Então, eu fui uma das últimas a ir embora da festa. Realmente já tava quase acabando. Porque eu queria ficar até o final. Eu fiquei o tempo todo na pista de dança com os noivos. Quase não saí, assim. Foi só pra pegar uma bebida pra ir ao banheiro. Enfim, não fiquei fora. Então, vamos supor que você esteja com o seu namorado. Tenta dar atenção pra ele. Mas o foco são os noivos, sabe? Não some com ele da festa. Você tem que ficar com os noivos. Eu acho que faz parte daquele momento da noiva lembrar que as madrinhas estavam todas ali durante o dia especial dela. Dela. Música 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 Música